Você já conhece o kit de cutilagem europeia da Cora? Então, vem aqui que eu vou te mostrar como que é. O primeiro passo é aplicar o removedor de cutículas nas suas cutículas. Então, você vai aplicar aí e vai deixar 15 segundos e você já vai poder retirar com a espátula a sua cutícula. Você vai empurrando delicadamente e fazendo essa leve raspagem aí. É leve mesmo, gente, que já vai sair, tá? 15 segundinhos e você já tá com a cutícula pronta? É só a Cora, né? Olha aí como que já dá um ar de limpeza nessas cutículas. Depois, o segundo passo é o esfoliante de cutículas, gente. E você vai fazer o mesmo processo. Aplicar ali em cima da cutícula, em todos os dedos e depois ir fazer uma massagem aí bem delicada, sem agressividade, por favor. E vai ficar super lisinho as suas cutículas. Pra finalizar, é o passo 3, que é o hidratante de cutículas. E ele é maravilhoso e cheiroso. Você aplica aí, em todas as suas cutículas e vem massageando e levando para as unhas também. E olha só como que já fica perfeita a sua cutilagem com o kit Cutilagem Europeia da Cora. Você encontra esse kit maravilhoso lá no site da Cora mesmo. Então, corre lá e já garanta o seu. E olha só como que já ficou.